O que você tá achando dessa festa maravilhosa com tanto público jovem e também de mais vidaria? Gonzaga é uma história, é uma lenda. Tudo que você falar e você fizer pro Gonzaga é pouco. Eu acho que o povo brasileiro, o governante, os gestores já tão fazendo bem pouco pelo Gonzaga. Porque Gonzaga defendeu tudo. Defendeu o homem pop da roça, defendeu a estrada, defendeu a família. Então Gonzaga merece ser defendido não por um ou por outro, defendido por todos. Nem só pelos artistas, eu acho que até os pobres artistas estão fazendo pouco pelo Gonzaga. A festa tá boa, tá grandada, tá grande, mas deve ser maior. Porque Gonzaga é muito grande. Luiz Gonzaga deve ser homenageado, elogiado nos 365 dias do ano. Não só 13 de dezembro e outras datas. A data que Gonzaga morreu não deve ser nem comemorado. Deve ser feita uma festa, porque ele não morreu. Ele só passou de uma sugestão pra outra. Gonzaga ainda sobrevive aqui, mas quer outros viventes aqui. Pra mim, Gonzaga bebe meu coração todos os dias. Eu vivo, falo e cano com ele todos os dias. Eu escuto Gonzaga todos os dias, o dia todo.